A Diprotec inaugura a nova loja e centro de distribuição especializado para atendimento de empreiteiros, engenheiros, arquitetos e profissionais da construção e indústria. Com 3 mil metros quadrados de área, o novo espaço oferece atendimento especializado para cada linha de produtos, com integração logística e comercial de alta eficiência, tudo em um só lugar. Acompanhe. Com sede em Curitiba, Paraná, Operações em São Paulo e Santa Catarina, a Diprotec é uma empresa que desde 1990 atua na distribuição de produtos para construção civil. A Diprotec disponibiliza a seus clientes suporte pré e pós-venda por meio de seu departamento de engenharia, que orienta e assessora na busca da melhor solução em todas as etapas do processo construtivo, aliando a alta tecnologia dos materiais que comercializa com a experiência internacional de seus parceiros. Essa parceria é uma parceria de 15 anos, mais de 15 anos, então é uma parceria muito importante, é uma relação bastante clara, boa que nós temos e eu acho que nos próximos anos essa parceria vai ser fundamental para alavancar nossos negócios e alavancar as vendas aqui no mercado da região sul do Brasil. O mercado de tintas decorativas no Brasil vem crescendo assim como a economia, nós da Coral temos investido, não temos poupado recursos para crescer além da média do mercado e esse é um mercado muito promissor, o Brasil cresce, a gente cresce junto com o mercado e nós temos certeza que nos próximos anos com os eventos que virão vão ser bastante interessantes para esse mercado. A química para a construção, ela vem ajudar a preservar o que se constrói, então no Brasil nós estamos muito atrasados com produtos, produtos de primeira geração, hoje nós temos produtos de geração muito mais avançada, consequentemente o que se produz na indústria química da construção hoje visa preservar o que se constrói. Quem está construindo precisa que tenha produtos melhores para que na verdade resista as intempéries, a ação do tempo, que as estruturas sejam conservadas por 50, 60 anos, então basicamente a química ajuda, a indústria química da construção ajuda para que isso aconteça. No Brasil você construía casas que na verdade com um, dois anos já sofria detoriação, hoje não, hoje nós temos uma situação em que na verdade a gente consegue construir igual na Europa, igual nos Estados Unidos, graças a essa tecnologia que está sendo trazida para cá, que logicamente a indústria química está manipulando seus produtos e ajudando a se construir. A Diprotec atua há mais de 20 anos no mercado de produtos químicos para construção. Nós sempre tivemos um departamento de engenharia para auxiliar o nosso cliente em todas as etapas da obra, especificando produtos e é com essa mesma filosofia que nós estamos inaugurando esse empreendimento hoje. Conheça a nova estrutura da Diprotec recém-naugurada em Curitiba na Desembargador Vestifal em número 2356, esquina com a Avenida Presidente Kennedy. Maiores informações pelo telefone 3030 7001. Sem esquecer, é claro que tudo o que acontece em Curitiba acontece aqui no Swap Tour. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho